Você que é fã da novela Dona do Pedaço, não pode perder os nossos resumos feitos especialmente pra você. Legal e bonito. Em pouco tempo, você descobre o que vai acontecer no próximo capítulo. Fique sabendo agora o que vai acontecer no episódio de terça-feira, dia 6 de agosto. Jardel pede dinheiro ao fazer chantagem com Jô sobre seu namoro com Regis, que acaba tendo que confessar para Maria seu vício em jogos. Fabiana é avisada por Agno sobre a devolução das ações da construtora. Ela pede ajuda a Anteiro e volta atrás na procuração a favor de Agno. Mais tarde, Fabiana registra Jô empurrando Jardel para a rua. Roque conhece Abdias por meio de Agno, que fica conhecendo Leandro. Márcio procura meios de dar conselhos para Maria da Paz e Anteiro. Pensa em ir atrás de Amadeu. Ele conversa com Maria e reforça o vício em jogos de seu esposo. Jennifer revela para Maria que os clientes estão insatisfeitos. Liris decide sair de casa e entristece Cássia ao arrumar suas coisas. Roque pede para que Tel fique de olho em Jô. Inscreva-se no nosso canal e receba mais novidades sobre os próximos capítulos de A Dona do Pedaço.